Música Aqui eu vou catar um quilo de feijão, tá? Porque eu faço um quilo de uma vez só Na verdade quando eu tenho tempo eu faço dois, três quilos Na verdade eu sempre fiz dois Nunca consegui fazer três quilos de uma vez só porque Fazer feijão leva tempo também, né? Minha panela faz um quilo por vez Tá? Mas eu vou falar a panela mais pra frente Tá? Aqui enquanto eu tô catando Eu demoro muito pra catar, gente Então eu cato metade do feijão Boto uma leiteira de água pra ferver Deve ter mais ou menos um litro e meio Entre os duzentos pra ferver Que é pra mim jogar depois que eu lavar o feijão Eu catei ele e eu tirei os gramas muito quebrados Muito amassados Muito... Muito... Com buraquinhos Com vestígio de bichinhos Até que essa marca aqui tava boa Que foi carreteiro Mas não dá pra eu falar de marca pra vocês Porque todos os leitores que eu tenho São cada um de um lugar diferente Tem até de fora do Brasil Então realmente não tem como eu falar De feijão, de marca de feijão pra vocês, tá? Mas os feijões que eu compro Geralmente vão de três reais a seis reais O preço mais ou menos E eu olho bastante pra ver se o grão está bonito Se não está muito amassado Não, não Esse tá bem bonito Ele tá bem grandão Esse é o critério que eu uso pra catar o feijão Agora eu vou lavar Eu passo... Eu lavo ele três vezes antes de jogar água quente E eu esfrego ele assim E ele vai soltando terra Vai soltando uma tinta do próprio feijão E eu passo essas três vezes Olha a água como é que já tá bem sujinha Não sei se dá pra ver daí Mas ela tá bem fosca Agora que eu já lavei três vezes o feijão Eu vou jogar a água quente, tá? Que é pra eliminar os gases Porque sabe, né, gente? Quem come muito feijão Dá muito gases E você não quer sair soltando pum por aí, né? Então isso ajuda E o que eu vou fazer? Vou deixar esse aqui Até a água esfriar um pouco Cerca de meia hora Enquanto eu faço os outros afazeres da casa Tá? A casa não, da cozinha, na verdade Tem que lavar a louça, dar um jeitinho no fogão Antes de começar a cozinhar E vou também cortar o tempero do feijão Que eu vou mostrar pra vocês o tempero Tá bom? Então deixa isso aqui descansar um pouquinho Por umas meia hora Enquanto eu corto o tempero E faço outras coisas O tempero eu vou usar aqui a minha wok Que é uma frigideira Você pode usar uma frigideira menor também, tá? Vou separar ela aqui Vamos usar basicamente Uma cebola grande Ou metade de uma grande Como você preferir Eu geralmente uso uma grande Pra feijão básico Eu uso também alho Que tem cinco que eu deixo de alho, tá? E triturar no trituradorzinho E cominho Cominho em pó Que geralmente eu costumo Variar os temperos Mas o que eu tô fazendo hoje É o mais básico que eu faço Tá? Então é isso E Claro, sal, né gente? Porque tem que ter sal A cebola tem dois jeitos de cortar Gente Você pode ir dando batidinhas assim Nela Depois só passar a faca Que ela fica super cortadinha Super pequenininha Pra quem não gosta muito de cebola Vou cortar ela na metade E colocar na tábua E ir partindo também Também funciona super legal E essa faquinha, gente Eu já vou colher pra vocês Na faquinha de comprinhas Da Tramontina Ela é muito boa, gente Gosto muito Nunca precisei amolar Desde que eu comprei E ela é um kit com três peças E eu adoro essa pequenininha aqui, gente Não me vejo sem ela Pra cortar tudo que é legumezinho Eu corto com ela Tempero Lembrando que eu tô fazendo tempero É pra um quilo de feijão, gente É feijão pra caramba Ele vai render quatro litros E duzentos Quatro litros e meio de feijão, tá? E tá? Cortar a cebola sempre é a emoção, né? Eu tô aqui chorando Ai, Jesus Então, gente O alho eu vou picar E vou colocar nesse Triturador de alho Pra usar esse moedo de alho aqui Mais fácil Você tem que partir o alho Assim, pequenos pedaços Porque senão você vai fazer muita força Tá? Pra quem me pediu a resenha de como usar esse moedo de alho Já tá aí, ó, no vídeo Aí você bota aqui o alho Não tem dificuldade nenhuma Eu acho bem mais prático Ó, isso aqui muda de alho Botou a tampinha Tá? E só Gira Olha Viu? Tá bem Ó, super picadinho Tá vendo? Gente, a panela de pressão É uma panela de pressão em comum, ó Super comum Ela até marca Rocky Tá? Ela é super comum Tem uma mancha na minha cozinha Que não foi de... Que ela explodiu não Gente, foi isso aqui, ó Essa válvulazinha aqui Que de tempo em tempo você tem que trocar A minha tava muito ressecada Já tinha muitos anos que eu usava essa panela E ela ressecou Ficou tudo empedradinho, sabe? Assim, ressecadinho Rachadinho Então ela não aguentou a pressão Porque ela já estava rachada E ela voou longe E por aqui saiu um monte de... De barulho De feijão Por isso que manchou a minha parede Então, gente Aqui, ó O feijão Só botei aqui mais de água Pra vocês verem Porque a água já tinha baixado E o feijão já inchou, né? E... Com isso ela saiu essa... Olha a cor Tá vendo? Que tá bem escuro É... Esse processo de colocar água quente Pra tirar o gás, gente É o mesmo processo que você faria Se você fosse Deixar ele de molho De uma noite pra outra Da noite pro dia, tá? Então, é a mesma coisa Só que assim, mais rápido Quando você conta Eu cortei o tempero Já tava... O feijão já tava já Pronto pra pegar a panela Tirar agora a água Então, meninas Outra dica que eu dou pra vocês É usar uma bacia Que seja bem velhinha Porque essa aqui é a minha Da Cosa Eu adoro essa bacia Eu ganhei na promoção Do extrato de tomate Vim comprar tantos Do extrato de tomate E vim essa bacia Eu adoro ela Porque ele é um material Muito resistente Mas olha O feijão Mancha ela todinha Tô vendo? Como é que fica feio? Eu tinha uma bacia Antigamente Só pra feijão Só pra lavar feijão Pra deixar ele de molho Então ela era lilás Meio transparente Ela ficou toda preta Com o tempo Tá menina Aqui eu já coloquei a água Aí eu vou tampar E vou botar Pra cozinhar Cozinhando ela vai começar A fazer barulho aqui Tá? Pra quem não causou Qual a melhor expressão Importante dizer isso Tem gente que tá vendo o vídeo Porque realmente nunca fez feijão Na vida Tá? E aí ela vai começar A fazer o Aí você começa a contar Depois que começa a fazer Esse barulhinho Você começa a contar 30 a 40 minutos Dependendo da qualidade Do seu feijão Cada marca É uma marca gente Então tem marcas Que fica pronta Em 20 minutos Depois que começa o barulhinho Tem marcas que ficam prontas Em 40 minutos Então isso aí É uma coisa Que você vai ter que Se ir se acostumando E prestando atenção Na marca do feijão Que você usa Pra cada Feijo que você for fazer Então gente Começa a sear aqui agora Tá? E eu vou esperar 20, 25 minutos Porque Como eu já deixei de novo Ele acaba que Amolece um pouco também Né gente? Então É uma coisa também A se levar em conta Se você não deixar de novo Você pode tirar E tá 40 minutos Que eu vou fazer Um efeito duro Aí você tira A consistência E depois Se precisar Bota mais um tempinho Bota mais uns 5 minutos Mas sempre depois Que levantar Que o pino Começa a fazer esse barulhinho Tá? Então aí A partir daí Você começa a contar Ficou 35 minutos No fogo Olha como é que ele tá Ó Fervendo ainda Acabei de tirar tanto mesmo E ó Aí eu pego Ele tá bom Não vou botar mais Para cozinhar Ele tá assim Numa consistência assim Que não tá nem muito mole Nem duro Sabe? Tá ótimo Comi um agora Muito bom Os de baixo Estão mais cozidos ainda Então eu vou só Completar um pouco Mais de água Agora E nós vamos começar A refogar agora A cebola Que eu já tinha partido Antes Lembram? Então eu vou colocar Óleo aqui agora Esse modo que eu tô fazendo aqui É o modo mais básico Que eu faço Mas claro que eu faço Com as incrementações Às vezes eu faço Com temperos diferentes Pra poder Durante a semana Durante o mês Dependendo de quantidade De feijão Que eu faço Dura até um mês Ou 15 dias A gente comer feijão diferente Relativo a congelar Temperado E temperar Na hora que eu comer Eu achei a mesma coisa Eu não achei Grande diferença Tá? Aqui o óleo Vai secando A água da cebola E vai começar a fritar Então assim Eu não achei Grande diferença Entre congelar E já temperado E temperar na hora Só acho que Você que tem uma correria Muito grande da vida E não tem tempo De ficar fazendo comida Que demora A fazer todo dia Acho que vale a pena Você já guardar temperado Tá? Então gente Quando a cebola Começa a ficar Douradinha assim Já evaporou toda a água Ela começa a fritar Então ela começa a ficar Douradinha assim Eu coloco o alho Por que eu tenho que Colocar o alho depois? Porque o alho Ele é a base de óleo Então ele frita Muito rápido Gente Muito rápido Então ele vai coincidir Com o final da fritura Da cebola Tá? Sempre mexendo De vez em quando Eu costumo fazer também Só com chimichurri Que é uma mistura De temperos Tá? Depois eu vou botar Na descrição aí O que é chimichurri Do vídeo É... Às vezes eu coloco Eu faço Eu uso aquele Quinor De bacon E louro Da quinor Mesmo Aquele caldo De bacon E louro Da quinor Eu uso ele Fica muito gostoso Também Pra uma panela Dessa eu uso Dois cubos Junto claro Todos esses temperos Eu uso junto Com cebola e alho Eu sempre coloco Cebola e alho Em todos Louro E coloco o cuminho E boto mais cheiro verde A gosto Bem natural Tá? E vou sempre assim Variando os temperos E pra poder ficar Uma comida diferente De vez em quando Né gente? Porque também comendo Todo dia a mesma coisa Não tem graça Vou pegar um pouco Do caldo aqui Do próprio feijão E colocar aqui Pra refogar O tempero Pra esse Quatro litros e pouco De como se fosse Uma colher rasa De sopa Sabe? De cuminho Bota essa quantidade As vezes eu uso também Tempero misto Gente Que é um tempero Mistura de Cuminho Louro em pó E pimenta do reino Fica muito gostoso Também Gente Muito gostoso O sal Eu costumo colocar Logo na panela E depois Vou botar Pra ferver E vou vendo Como ele fica Tá Já deu uma fervidinha Pra refogar O tempero Eu vou trocar As panelas Agora de lugar Pra poder jogar Esse tempero Aqui Agora é só Refogar Bastante Tá? E esperar Poder o tempero Pegar bem No feijão Então agora Eu vou deixar Ele ferver Depois que ele ferver Gente Eu vou dar um tempo Pra ele esfriar um pouquinho E colocar E colocar nos potinhos Tá? Que eu já mostrei pra vocês No outro vídeo Como é que eu armazeno eles Então é isso Meus amores Esse é o meu feijão Dia a dia Tá? Com a variação dos temperos Que vocês vão fazendo Ele vai ficar cada vez Mais gostoso Tchau Tchau